Olá, boa tarde, está no ar mais um Palavra Aberta em parceria com a JUSP e olha só no programa de hoje nós vamos falar sobre Estado Democrático de Direito e vamos saber em que situação se faz necessária uma intervenção federal, assunto esse, termo esse que eu tenho certeza que você já ouviu muito esses últimos dias como aconteceu recentemente em Brasília. Aqui em nosso estúdio nós estamos recebendo a advogada Raíssa Mota, conselheira seccional titular da UAB Piauí que é associada à JUSP. Boa tarde, seja muitíssimo bem-vindo ao Palavra Aberta de hoje. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz em estar aqui com você, Tiago. É uma imensa satisfação falar sobre a temática que antes só víamos nos livros e tirando esse extremismo político que nos é evidente, é um tema muito interessante e muito rico de debate. Ainda mais agora, né, que se fala tanto nessa questão de ordem pública, da necessidade de que todos nós entendamos sobre esse assunto. Eu já queria, de antemão, iniciar o nosso papo falando sobre Estado Democrático de Direito, o que que de fato é isso e quando é que ele acaba sendo, de certa forma, ficando em check. O que que acontece para que a gente esteja hoje, neste momento, discutindo sobre essa temática? Bem, o conceito de Estado Democrático de Direito em si é o equilíbrio dos três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Eles devem viver em perfeita harmonia. Como é que é construída essa harmonia, não só numa base doutrinária, mas em um viés prático, que é a resposta que a sociedade espera ouvir. Com respeito às instituições, à soberania dos votos, à soberania dos vereditos, das decisões em âmbito judicial, porque muitas manifestações e muitas ações arbitrárias são evitadas quando há um equilíbrio entre os poderes. Quando um poder tenta se sobrepor ao outro, há essa violação ao Estado Democrático de Direito. Por que que há essa violação? Quando você busca respeitar o pluralismo político, a soberania da vontade do povo, a igualdade, a isonomia, ela não viés de isonomia material, tratando os iguais de forma igual e os desiguais de forma desiguais na medida de suas desigualdades, nós devemos partir do princípio que o judiciário, ele, ao julgar, ele não deve intervir de forma arbitrária nas atividades do Legislativo e nem do Executivo, bem como o revés não deve acontecer. O chefe do Poder Executivo não pode suscitar, causar conflitos às decisões judiciárias e tampouco a atuação do Poder Legislativo, porque aí vem a figura do príncipe de Maquiavel, da questão do equilíbrio, da necessidade para que se tenha um Estado de bem-estar social em que os direitos e garantias fundamentais previstos em nossa Constituição sejam respeitados. Então, quando há essa disfunção da democracia, coloca-se em risco esse Estado Democrático de Direito, que é o quê? É o servir do todo, dos representantes dos três poderes para a sociedade, para o interesse público como um todo. Acaba mexendo no equilíbrio, não é mesmo? Sim, perfeito. Sim? Esse equilíbrio, ele visa ponderar como viver em sociedade. É um conceito que vem desde a época antiga. Todas as formas extremistas de governos antepassados demonstram-se o caos em estar outros depois, o reflexo disso na economia. Se hoje você observar na Ibovespa, nas próprias bolsas, nas ações de valores, houve um retrocesso tamanho, uma insegurança tamanha também para a nossa economia. Então, não é um cenário isolado, político. Reflete no país como um todo, na economia. No âmbito jurídico, na realidade, na segurança e em princípios basilares da nossa sociedade. Reflexo disso veio a questão da intervenção federal, né? Correto. E é uma temática que ficou muito discutida nos últimos dias, mas que de fato muita gente desconhece o que é esse dispositivo. Queria que a senhora pudesse explicar para a gente o que é uma intervenção federal e quando é que ela pode ser acionada. A intervenção federal é quando o representante do poder executivo, neste caso a União, ela é suscitada para buscar balizar e equilibrar o que está posto, como a soberania dos votos, que foi suscitado, que foi questionado, as próprias instituições democráticas, os próprios poderes, quando isso foi suscitado, quando se deixa de ter uma manifestação de liberdade, de livre pensamento, para se ter uma depreciação, para se ter um extremismo nas ações e ter uma depreciação do patrimônio público, da simbologia política, de ideologia, cabe ao poder público, neste caso representado pela União, a intervir no Estado, no caso Distrito Federal, porque essa intervenção pode ser em Estados, bem como no Distrito Federal. Onde que está prevista essa figura da intervenção? No artigo 34 a 36 da nossa Constituição Federal. Ela vem para proteger os artigos de cláusula pétrea, que é a questão da modalidade dos votos, da pluralidade política, dos direitos fundamentais, dos direitos sociais, para resguardar que a nossa Constituição seja cumprida. E cabe ao STF, isso em um âmbito judiciário, já numa fase de instrução judiciária, com o seu papel de zelar pela Constituição, acompanhar o que que surpreendeu e gerou alguma divergência doutrinária. Como essa intervenção se deu? Entretanto, se você observar episódios anteriores, dos dois últimos sete de setembro, dos dois últimos anos, isso não era uma novidade que se instaurou de um dia para a noite. Essas situações já vinham sendo transitadas em redes sociais, já havia essas manifestações por esses atos atentatórios à democracia. Não há o que se falar de que não é algo que se decidiu de um dia para a noite. Não se tem uma logística de aglomeração de inúmeras pessoas de um dia para a noite. Há toda uma logística para esse tipo de situação. E isso preocupa. Logo, aqui a discussão não é sobre um viés político partidário, mas a situação da instituição, do gerir a coisa pública, de como isso colocou em xeque a segurança nacional das nossas instituições, a segurança de mostrar à própria comunidade internacional, bem como aos nossos cidadãos que nós estávamos expostos aos riscos. E que a intervenção, neste momento, e isso será corroborado ou não, após o devido processo legal, de que a intervenção naquele momento seria a medida de urgência. Para quê? Para resguardar as instituições. Porque quando se coloca em xeque a democracia e outros valores democráticos e direitos e garantias, cabe a intervenção. Está previsto no rol do artigo 34 da nossa Constituição Federal. É sempre o presidente que faz esse decreto? Como é que são os trânsitos? Há modalidades para que seja feita a intervenção. Nós temos a convocação pelos tribunais de justiça, pelo próprio STJ, que isso é o embrólio, é a discussão doutrinária de por que foi feito o afastamento do atual governador do Distrito Federal pelo ministro do STF em sede de liminar. E, mais adiante, nós iremos tocar nesse assunto mais de legitimidade ou não. E, quando há essa provocação, esse agir pelo representante da Advocacia Geral da União ou do Senado, ou da Câmara dos Deputados, cabe ao Tribunal de Justiça, no caso de origem, ou ao próprio STJ, referendar ou não essa intervenção. Mas ela pode ser suscitada pelos representantes que eu mencionei anteriormente. Sim, agora que a senhora acabou trazendo para destaque, para essa discussão, esse afastamento do governador Ibanez Rocha, queria que a senhora falasse para a gente um pouco sobre isso. até porque, pelo que a gente pode perceber no decreto, que foi monocrático, não é isso? É, a decisão foi monocrática. Por conta do ministro Alexandre de Moraes, há um afastamento e não uma, digamos assim, qualquer julgamento de culpa ou não. É basicamente isso, né? Correto. Nós temos um inquérito 4879, que trata sobre a investigação suscitada pela AGU, que é a representante da União, e pelo senador, eu vou escar aqui o nome do senador, porque eu confesso que o sobrenome dele me fugiu aqui à memória, e eu acredito que... A decisão, a informação tem que ser... A informação tem que ser precisa, é o senador Randof Rodrigues, em que suscitou-se ao STF, porque há uma desinformação de dizer que o ministro agiu de ofício. Não, ele foi provocado pela União, através da Advocacia Geral da União, através do seu representante, com fundamento no artigo 319 do Código de Processo Penal e no 283 também do Código de Processo Penal. O que é que legisla? Quando você busca uma medida cautelar de afastamento ou até mesmo uma prisão preventiva ou outra medida diversa, é porque há um risco útil para a demora do processo. Então, quando foi suscitado esse pedido de prisão que foi feito pela Advocacia Geral da União e pelo próprio senador, lendo a decisão do próprio ministro, eu observo que ele foi ponderado ao requerer o afastamento. E por que eu falo isso? Isso não é um viés político ideológico. Há previsão da intervenção nos artigos do Regimento do Supremo Tribunal Federal, do artigo 354 ao 356, que trata sobre a intervenção. E no 144, há previsão para esse afastamento de função de agentes públicos que legislam contra a Constituição e, no caso do Distrito Federal, a lei orgânica. E na decisão, há uma pontuação dos artigos que configuram a violação à lei de responsabilidade fiscal, à lei orgânica do próprio Distrito Federal, que ensejaria, no caso, a um crime de responsabilidade a ser apurado. O que me chamou a atenção na leitura dessa decisão é que ele fala, o ministro fala, em uma omissão dolosa. Entretanto, mais adiante, eu observando o sistema acusatório, o sistema de apreciação de provas, porque nós estamos em fase de inquérito, que é esse um outro embrólio da discussão, de por que ter sido deferido de imediato, uma vez que nós vigoramos no país um sistema inquisitivo e não acusatório, de por que o órgão julgador, que, no caso, há uma segunda instância para o Supremo, estaria agindo em fase de inquérito. Mas há previsão no próprio regramento do STF que permite esse afastamento. Então, eu acredito que seja necessário pontuar isso. E os artigos que ele ensejou para fundamentar esse afastamento. Eu grifei aqui a decisão e acho oportuno mencionar que são os artigos... É o artigo 11, o artigo 101, em seus incisos 1º, 2º e 4º, combinados com o artigo 101A, incisos 1, 2 e 4º da lei orgânica, que são crimes de responsabilidade do governador, dos próprios comandantes da polícia militar, do corpo de bombeiros, dos diretores e dos servidores da administração pública, porque ele menciona, no decorrer do texto, várias omissões dolosas. Há indícios de que os agentes da polícia militar, do corpo de bombeiros, não atuaram de forma muito incisiva em combater esses atos atentatórios à democracia. Então, há essa discussão sobre essa omissão seletiva, que isso será investigado ao longo do inquérito, que com toda certeza será concluído e levado ao crivo do próprio STF. A própria postura, o próprio comunicado do governador Ibanez demonstra muita serenidade ao acompanhar as investigações e até mesmo um pedido de desculpa. Eu ouvi um pronunciamento da atual vice-governadora dizendo que ele foi mal assessorado. E eu acredito que, num momento de extremismo político, você buscar sempre duvidar das pessoas, você não agrega, você não constrói. Então, eu acredito que ele irá apresentar a sua defesa, irá pontuar, será feita a ampla defesa e o contraditório dele. E, com serenidade, as instituições buscarão a melhor forma de resolver esse conflito. Então, partindo desse princípio de que a decisão do ministro foi legítima, entretanto, deve ser convalidada, passada ao crivo do pleno, porque há de se ponderar também a soberania dos votos. Afinal de contas, trata-se de um governador eleito. Há esse princípio da soberania de votos, porque torna-se muito imperioso você partir do pressuposto de que uma decisão liminar pode afastar um governante do cargo. Isso pode gerar um certo desconforto na compreensão. Entretanto, é viável, dado a periclimora que foi imposto. Afinal de contas, as cenas falam por si. Não se tem uma situação de total acesso e destruição, como ocorreram no domingo, sem uma logística anterior programada. Então, são apurações que devem ser feitas. E, partindo-se de outros HCs, tem o HC 48200 do STJ, em que há essa discussão sobre a questão do método de apuração. Há essa possibilidade dessa intervenção também, feita pelo próprio presidente, atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que legitima essa intervenção federal. Muito bom o nosso papo. Está extremamente esclarecedor. Mas a gente vai fazer um rápido intervalo. Você que está aí, não muda de canal, sabe por quê? Porque o Palavra Aberta volta já, já. A informação não para. Acesse www.al.pi.leg.br.tv E fique em dia com notícias importantes para você. Nova plataforma muito mais intuitiva. Você pode navegar à vontade. E mais, link para assistir ao vivo à TV Assembleia. www.al.pi.leg.br.tv TV Assembleia, feita para a gente. É o que liga. E nós já estamos de volta com o Palavra Aberta em parceria com a JUSP. Claro que a gente vai continuar conversando com a advogada Raíssa Mota sobre a questão do Estado Democrático de Direito. Eu já queria iniciar esse segundo bloco fazendo uma análise dos manifestantes. Dessas pessoas que foram presas, elas vão responder a que tipo de crime? É interessante essa sua pergunta, porque nesse cenário há de se individualizar as condutas. Por quê? Sabe-se que há a figura dos manifestantes lá presentes e dos financiadores digitais. E no teor da decisão emitida pelo ministro, ele elenca alguns tipos penais que infelizmente são totalmente reais à situação. Nós temos a questão da Associação Criminosa, do 288. Nós temos a questão dos atos atentatórios à democracia, do 359M, do Código de Processo Penal. Nós temos também a violação da Lei 13.260, que inclui a questão dos atos terroristas e atos preparatórios, bem como também temos a questão do golpe de Estado. E isso será apurado de forma individualizada, tanto que até a presente data há de se falar já em mais de 200 prisões em flagrantes, porque a noite de domingo, observando algumas reportagens, alguns noticiários, nós de imediato já tínhamos 170. Hoje já se ultrapassou essa margem. E fiscalizar, através da NTT, como foi quem financiou, quem pagou, pagaram esses valores aos ônibus que lá tiveram autorização para entrar. Pegar informações nos canais de Instagram, WhatsApp, nessas redes sociais, solicitar essas informações, porque há uma questão de crimes virtuais, há essa questão de espalhar fake news, mas esse fake news, ele já é apurado em outro inquérito, é o 4761, não é vinculado ao inquérito 4879, que trata do afastamento em si. Então, vai ser uma investigação para que seja apurada a restituição do que foi causado de prejuízo ao erário, porque há o patrimônio público dilapidado, bem como a responsabilização cível, administrativa e criminal, uma vez que, em eventual participação de servidores públicos, este dano também, ainda que haja discussão de estar ou não no exercício da provisão, a conduta dos profissionais, dos militares que lá estavam para combater, tudo isso terá que ser analisado, não somente dos manifestantes, dos próprios agentes públicos que deveriam combater esses atos atentatórios. Então, é um cenário bem complexo em que há de se fazer uma necessária individualização da conduta desses agentes, desses manifestantes, que somente será finalizada após a arrecadação de todas essas informações pelas entidades. Buscar informação com a Agência Nacional de Território, da NTT, buscar informações com as operadoras telefônicas, porque, afinal de contas, há ligações, há situações em que foram planejadas anteriormente, as próprias milícias digitais. É uma realidade que precisa ser apurada de forma severa, afinal de contas, foi um ato atentatório à democracia brasileira, que gerou repercussão no âmbito nacional. Inclusive, já se tem a discussão sobre a extradição ou não do ex-presidente Bolsonaro, que gera-se uma discussão mais apaixonada, infelizmente, de forma negativa, porque, às vezes, a paixão cega. Pablo Neruda, ele tem uma frase muito feliz, que você é responsável pelas suas ações e as medidas das suas consequências daquilo que você acredita e se apaixona. Então, a mesma coisa hoje eu trago para essas ações antidemocráticas. Serão individualizadas as condutas e uma omissão dolosa desses representantes, desses movimentos também devem ser apuradas, porque quando se tem poder de fala, de liderança, um posicionamento assertivo deveria evitar grandes exposições e atos como ocorreram neste fatídico domingo e, anteriormente, em outros 7 de setembro, nos outros dois anos anteriores, no cenário de Covid como um todo também, eu acredito que os gestores públicos que gerenciam, independente de viés político partidário, tenham a responsabilidade pelo interesse público de zelar pelo nosso bem-estar, pelo seu bem-estar, pelo zelar do Estado Democrático de Direito. E quando a AGU, a própria Procuradoria Geral, busca também cobrar essa responsabilização e os chefes de poderes é para resguardar e dirimir quaisquer atuações futuras nesse sentido. A senhora trouxe algo importante e necessário que a gente continue nesse debate, que são os financiadores. Eles respondem, uma vez provados, em que crime e quais seriam essas penas? A questão da associação criminosa, uma vez que, quando se tem um cenário de associação ou até mesmo uma organização criminosa, porque há diferenciação. Nesse momento, não há como se tipificar a conduta porque ainda não se tem acesso, eu não tive acesso ao inquérito total. Então, eu não posso falar de quais tipificações eles irão responder de fato, mas eles irão responder mediante a questão da lei 3.260, da questão de atos atentatórios e terrorismo. Com toda certeza, é uma infringência à lei e também ao Código Penal, só que há de se observar se se trata de uma associação criminosa ou de uma organização criminosa. Porque se observar que é uma cadeia totalmente bem colocada, bem estruturada, não há que se qualificar como uma associação criminosa, mas sim como organização criminosa. E isso só poderá ser apurado após toda uma instauração, após uma conclusão deste relatório, destes inquéritos, tanto de fake news como o próprio inquérito de afastamento. Então, é muito prematuro falar de tipificação, mas há uma violação clara aos atos atentatórios da democracia. Então, eu acredito que o viés de investigação seja esse. Doutora Raíssa, infelizmente, a gente está chegando ao fim ao nosso programa. Eu deixo aqui aberto para as suas considerações finais. Eu agradeço o convite e peço aos nossos telespectadores que sejamos prudentes nas colocações em redes sociais. A arte da prudência é algo que se faz necessário em momentos de crise. Porque o caos já foi posto e trouxe muito prejuízo para as nossas instituições e insegurança, tanto no âmbito nacional como internacional. E isso reflete no desemprego, reflete na violação das nossas liberdades, dos nossos direitos fundamentais. E não se deve cegar ou se amordaçar por um viés político partidário. O momento é de agregar, é de unirmos forças para construirmos uma sociedade livre, justa e igualitária. É isso aí, essa é a palavra. Muito obrigado por sua participação aqui no Palavra Aberta de hoje. Foi extremamente esclarecedor, viu? Por nada. Eu que agradeço o convite. Nós é que agradecemos e, claro, agradecemos sempre a sua participação. A gente fica por aqui, mas continue ligado aqui na TV Assembleia. Acompanhe a nossa programação. A gente tem um encontro marcado. Vocês já sabem que é de segunda a quinta-feira, sempre às 2h30 da tarde. E a qualquer momento você pode acessar as nossas redes sociais para assistir esta ou outras edições do nosso programa. Eu fecho aqui o nosso programa com um carinho muito especial para vocês. Um super abraço. Até o próximo Palavra Aberta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.